Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é terça-feira, um dia agitado aqui com muita informação e muito impacto nos mercados também, mas tudo caindo, preços das commodities e interesses do Brasil nos mercados internacionais. A gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente o comportamento do mercado financeiro. Muita volatilidade hoje, o dólar começou o dia em queda, virou, está subindo agora. Cotação na moeda americana com alta de 0,9%, R$ 4,85 é a cotação nesse início de tarde. Mercado de ações, índice Bovespa R$ 3,00 caindo 1,5%, aliás, refletindo o comportamento de mau humor dos mercados internacionais como um todo. Índice Dow Jones na Bolsa Nova York caindo 1,4%, mercado de ações na Europa também, índice DAX com queda de 1,7%, esse índice que mede o valor das ações na Bolsa de Frankfurt na Alemanha. Xangai na China fechou com forte queda hoje pela manhã, menos 2,4% no mercado de ações chinês. Outras bolsas também com queda, ou seja, mercados globais, tudo por conta de temores com recessão global. A situação não está fácil em termos da economia mundial, isso está se refletindo no comportamento dos investidores, pulando fora dos mercados e risco. Petróleo sobe mais um pouco, 0,4%, agora há pouco, 111 dólares o barril do tipo Brents, que é referência para o mercado brasileiro e internacional como um todo. Mercado ouro sobe, exatamente como acontece quando há uma fuga dos mercados voláteis de ações, por exemplo, ouro sobe, dólar sobe. Será que o dólar índice agora está caindo um pouco agora, 0,3%, está subindo aqui no Brasil. Mercado de comodos agrícolas, quase tudo em queda nesta sexta-feira, muita volatilidade. Os mercados abriu dia em alta, mas o comportamento virou no decorrer dos negócios. Mercados em andamento ainda não fecharam, mas no momento a situação é de queda quase generalizada. Soja em Chicago estava caindo 0,2% agora há pouco, milho com queda maior, 1,4%. O trigo que abriu dia em alta está caindo agora, trigo no mercado internacional, 1 ponto percentual. Arroz em Chicago também com queda, 1,6%. Na bolsa de Nova York o comportamento não é muito diferente. O algodão cai 1,9%. Café arábica também com queda de 1,2%. Açúcar bruto, negociado de Nova York também com queda, 0,7%. Cacau perde 0,7%. Na contramão só o suco de laranja, nas bolsas internacionais só o suco de laranja que vinha subindo, depois de ter caído ontem, 0,9% nesse momento. Boi gordo no mercado futuro aqui da B3 também com queda, 0,8%. Aliás, refletindo aqui, uma notícia que a gente vai ver daqui a pouquinho, a China cancelando compras de mais frigoríficos brasileiros, ou seja, contribuindo para achatar ainda mais os preços do boi gordo, inclusive no mercado físico. Então, o boi mercado futuro contrata em julho é 312,50%, agora há pouco, queda de 0,8%. Então, esse é o comportamento do mercado, um pouco a gente vê o mercado físico também no interior do Brasil. Antes disso, vamos para as nossas notícias e maior interesse nesta terça-feira. Muita informação importante, muita informação nova surgindo. Bom, começando pelo governo federal, anunciou ontem à noite uma nova redução do imposto de importação que é cobrado sobre produtos básicos, como arroz, feijão, carnes, massas e biscoitos, além de materiais de construção e outros itens. A medida vale até dezembro do ano que vem, em 2023. Esse produto já tinha recebido uma redução de 10% no imposto de importação em novembro do ano passado, com o mesmo objetivo, tentar conter a inflação. E, segundo o Ministério da Economia, a decisão vai ajudar a baratear preços de bens importados, beneficiando a população e as empresas que usam os itens na produção, como matérias-primas, além de ajudar a conter a inflação no país. O caráter de urgência dessa medida está relacionado com o aumento da pressão inflacionária proveniente de um cenário global bastante adverso. Um cenário que já vinha causando perturbações das cadeias de suprimentos internacionais com repercussões na inflação global, em função da recuperação do pós-COVID, e agora, mais recentemente, adquire contornos ainda mais preocupantes com a guerra entre Ucrânia e Rússia, pressionando ainda mais os preços de commodities internacionais, como commodities agrícolas, metálicas, commodities energéticas, elevando a pressão inflacionária no mundo inteiro. Então, essa medida adquire um caráter de maior urgência. Estamos, na verdade, fazendo mais um corte, não só pela questão de cumprimento do nosso programa de abertura gradual da nossa economia concomitante com a redução do custo Brasil, mas também com o objetivo de gerar um choque de oferta que amenize a dinâmica inflacionária trazida pelo cenário diverso da nossa economia global nesse momento. Para comentar essa nova decisão do governo, a segunda, no sentido de reduzir impostos e facilitar a importação de produtos agrícolas, eu convidei Marcelo Lidas, que é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Impostos, para comentar essa decisão do governo, particularmente no setor de feijão. Feijão nosso de cada dia aqui também pode ser importado com mais liberalidade, sem imposto agora, segundo o pensamento do governo, pelo menos, vamos ver se isso é viável. Marcelo Lidas, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Bom, tem algum efeito prático essa decisão do governo, pelo menos no setor de feijão, ou é inócuo? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Ele é inócuo. Na verdade, nós temos um... Mundialmente, nós temos uma oferta menor de feijão, não é só o Brasil que está produzindo menos feijão e produzindo mais commodities, como soja e milho. Existem problemas climáticos ao redor do mundo e existe o fato de que a maior parte do feijão é produzido em apenas uma safra no Hemisfério Norte, que é por volta de setembro, agosto, setembro. Então, de imediato, não tem nenhum tipo de impacto. Para o ano que vem, eu acredito que o mercado vai entender, primeiro, que há uma percepção do governo de que a produção nacional está abaixo da demanda nacional durante 2023 também. Acredito que isso abre uma oportunidade muito boa para os produtores. E, por outro lado, para nós que estamos dentro, no dia a dia desse mercado, nós sabemos que durante 2023 vai haver uma demanda maior do mundo. Então, em termos de afetar ou surtir o efeito desejado para diminuir a inflação do feijão é zero. Por outro lado, eu acredito que essa sinalização para um mercado que conhece e sabe o que está acontecendo ao redor do mundo é uma sinalização de que pode ser o momento de aproveitar, de aumentar as áreas de feijão no Brasil. Porque vai se falar muito sobre isso nos próximos meses, principalmente ao perceber que 10% a menos não traz mais feijão para o Brasil. Você tem comentado também, eu tenho ouvido alguns comentários seus nas redes sociais aqui, de que a produção brasileira desse ano também está abaixo da expectativa. E pode haver um curto-circuito no abastecimento já no segundo semestre. Ou seja, a dificuldade de importação, não tem muito de onde importar, e, por outro lado, uma produção interna menor. Olha, é isso mesmo? O que foi que aconteceu? É a geada que afetou a produção ultimamente? Eu acredito, Silmar, que a geada foi a gota d'água. Mas nós temos tido, ano a ano, e temos alertado, temos alertado através da Câmara Setorial, o próprio Ministério da Agricultura e outras autoridades, de que a produção nacional per capita vem diminuindo ao longo dos anos. E aí você tem um momento em que você tem a valorização das proteínas animais e você tem um período em que começa a entrar um pouco mais de recursos, até de ajuda governamental para as pessoas, emergencial ou não, mas a verdade é que tem programas sociais sendo levados a cabo. Isso aumenta o consumo de feijão dentro do Brasil. Então, a geada foi a gota d'água, como eu comentei, porque nós temos área menor, nós tivemos aí, desde o ano passado, depois entramos na primeira safra, na segunda safra, a segunda safra vem bem algumas lavouras, a média no Paraná do feijão preto é ótima, do carioca é razoável, mas Minas Gerais tem uma área menor do que o governo captou até agora, do que a Conab captou até agora. Goiás também tem uma diminuição, Mato Grosso tem uma diminuição de área e também de produtividade. Aí você tem uma geada e pronto, você tem aí a tempestade perfeita, um consumo crescente e uma oferta diminuindo. Tendência para a terceira safra é de algum aumento de área ou qual é o cenário? Até o momento, tudo indica que a área pode diminuir em função de que sementes têm aí sido bastante atrativas nos contratos oferecidos aos produtores e depois pontualmente. Você tem algumas regiões, por exemplo, em Goiás, que tem aí um incentivo ou é mais interessante o plantio, por exemplo, de tomate em algumas regiões, de milho doce em outras. Enfim, existem vários atrativos e nós precisamos aumentar a área irrigada rapidamente. Nós sabemos, inclusive, que existe uma comitiva do Mato Grosso hoje, essa semana, em Nebraska, procurando apoio para algumas iniciativas que estão ocorrendo no Mato Grosso, buscando aumentar a área irrigada de forma segura do ponto de vista de sustentabilidade, mas pensando claramente também para os feijões. Então, essa terceira safra que vem aí, ela vai ser, talvez, suficiente para abastecer o mercado até novembro de feijão carioca. Feijão preto nós vamos importar da Argentina, que já não tem imposto de importação, né? Sempre nós não temos, dentro do Mercosul, imposto de importação. E não há como chegar até dezembro, janeiro, com a terceira safra, com o volume que vai ser ofertado na terceira safra. Então, vamos ter amenizado o impacto da diminuição de oferta no mês de agosto, quando entra o pico da safra irrigada da terceira safra. E depois o cobertor não vai ficar curto, ele vai ficar muito curto. Esse ano o cobertor foi ficar curto lá por março, abril, ou seja, aquela oferta da terceira safra, somada à pequena primeira safra, abasteceu o mercado até março, abril. Não é o que vai acontecer no ano que vem, se as áreas pretendidas de serem plantadas forem mantidas. Eu me lembro que havia uma época que o Brasil importava feijão da China também. Isso não existe mais, não? Não. Desde 2012, 2013, houve uma opção, inclusive levada a cabo pelo Estado chinês, pelo governo chinês, de atender a demanda de feijões interna, diminuir a produção de feijão para exportação, porque não fazia sentido para eles exportar feijões e importar soja e milho. Então, procurar produzir soja e milho dentro do território chinês. E a China foi saindo do mercado, tanto que nós começamos a desenvolver o mercado de mungo, de feijão mungo no Brasil. Ainda não temos um acordo com a China para exportar diretamente a eles. Está pedido, estamos buscando isso. Mas tomamos parte do mercado que a China atendia pelo mundo afora, ofertando feijão mungo a partir do Brasil. Mais recentemente, Silmar, a China vem se colocando como importadora de feijões. Então, nós estamos buscando agora acordo fitossanitário através do Ministério da Agricultura, de Secretaria de Relações Internacionais, os adidos agrícolas que estão lá e estão trabalhando fortemente para que nós tenhamos um acordo e possamos exportar também feijões para a China. Então, a China sai do mercado. Estados Unidos, nós temos visto a dificuldade de plantio da safra americana de soja e milho, o solo úmido, o clima que não anda tão bom nos últimos anos. Isso afeta também a produção de feijão. Então, o mundo todo, na verdade, se eu aproveitar para passar esse recado para os produtores, está olhando para a América do Sul. Quem vai fornecer feijões o ano que vem para o mundo é a América do Sul que tem essa possibilidade. É isso que o mundo espera diante de uma situação de fome iminente por todo lado. E a fome é fome também de feijão, de ervilha, de grão de bico, de gergelim, de amendoim. São alimentos aí que o Brasil tem condições de se organizar, produzir excedentes, diminuir a inflação interna, produzindo excedentes e trazer dólares para o Brasil. Muito bom. Para finalizar, Marcelo, o feijão, embora que esteja com os preços bastante elevados, não tem subido muito ultimamente. Estou vendo até algum recuo aqui na atacada de São Paulo, por exemplo. Uma queda aqui de 5% nos últimos dias. O que está acontecendo aqui com os preços de feijão? Tem alguma possibilidade de reação, do ponto de vista do produtor, por exemplo? O feijão carioca está bastante valorizado. Então, tudo que é colhido é prontamente vendido, porque não faz muito sentido para o produtor esperar para vender um feijão de R$ 400, R$ 450. Vamos lembrar aqui, na conta do produtor, dois sacos de soja equivalem, mais ou menos, a um saco de feijão, quatro sacos de milho equivalem a um saco de feijão. A equivalência, nesse momento, está favorável ao feijão. Então, o produtor não vai, provavelmente, segurar feijões nesse nível, ou carioca. Já o feijão preto está sendo colhido, e nós estamos vivendo um pico de safra agora aqui na região sul, e aumentamos a produção de feijão preto. Ainda bem, porque agora a população está substituindo o feijão carioca, que está mais alto, por feijão preto. Então, esse impacto tem trazido aí um certo arrefecimento momentâneo para o feijão carioca, mas que logo passa, talvez no final dessa semana, início da semana que vem, nós podemos ter uma retomada novamente da demanda do feijão carioca e do preto, trazendo muito, provavelmente, nos próximos dias, virada de mês, até alguma valorização a mais. Muito bem. Bom, sente a oportunidade do produtor de feijão voltar a investir nessa cultura, que é extremamente importante para o nosso abastecimento, no mesmo caso do arroz também, que anda meio devagar também, em termos de aumento de produção aqui no Brasil. Ou seja, arroz com feijão volta à tona aqui como bom negócio para a próxima safra para ambos os tipos de produtores. Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Uma boa tarde para você e até uma próxima. Obrigado, hein? Sempre um prazer, Silmar. Uma boa tarde a todos. Obrigado. O índice Náfrica, falando em preço de feijão e de outros produtos, o fato é que a inflação continua comendo. Comendo o nosso bolso. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA15, segundo o IBGE, registrou alta de 0,59% agora em maio, após ter avançado 1,73% em abril. Os dados, como eu disse, foram divulgados agora pela manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta é a maior para o mês de maio desde 2016. Com isso, o IPCA15 acumula alta de 4,93% no ano e de 12,20% em 12 meses, uma aceleração em relação aos 12,03% registrados em abril. O resultado ficou bastante abaixo da taxa de abril de 1,73%, que foi a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 e a maior para o mês desde 1995, mas veio acima das expectativas do mercado, que projetava uma alta mensal de 0,45% e anual de 12,03%. E mais uma mudança na direção da Petrobras. Após apenas 40 dias do cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Já tem novo presidente indicado para a nossa estatal do petróleo. No lugar dele, o governo federal decidiu indicar Caio Mário Paz de Andrade, auxiliar de Paulo Guedes no Ministério da Economia, onde ocupava o cargo de secretário de Desburocratização. Além de ser um homem de confiança de Guedes, que já tinha tentado emplacar Paz no comando da estatal antes, também é do círculo mais próximo de Saxida, atual ministro de Minas e Energia. Paz de Andrade é formado em Comunicação Social, pós-graduado em Administração e Gestão e mestre em Administração de Empresas. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o novo presidente da Petrobras reúne as qualificações necessárias para liderar a empresa neste momento. Bom, hora de a gente dar uma conferida aqui no comportamento do mercado físico. Hoje pela manhã, ver como é que estava no interior do país, os preços da soja. Vamos começar pela soja, preços com majoritariamente em queda, praticamente todas as praças cedendo aqui em termos de preço. Basicamente, por função do tomo do câmbio ontem, a soja também tinha caído na Bolsa de Chicago. Então está aí, o resultado é queda generalizada. Passo Fundo aqui, caindo para R$ 192,50. Cascavel também tem queda forte para R$ 185,50. Rondonatos e Mato Grosso também caem para R$ 176,00. Enfim, Rio Verde R$ 172,50. Dourado R$ 178,00, queda forte aqui. Sorriso e Mato Grosso também caindo, R$ 1,2% para R$ 1,67. E lá na região do oeste da Bahia, também barreiras com queda de 0,9% para R$ 172,00 por saca. Vamos ver o milho. O milho também tem algumas quedas hoje. No Porto, Paranaguá queda de 0,5% para R$ 92,00. Em Campinas, caindo forte, 3,8% para R$ 89,00 por saca. Cascavel, no Paraná, também caindo 1,1% para R$ 89,00. Outras praças aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã desta terça-feira. Um pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Vamos em frente, que tem muita notícia importante ainda. Olha, a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o projeto que considera essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, impedindo a aplicação de alíquotos de tributos iguais de produtos listados como supérfluos por parte dos estados, via ICM, por exemplo. O texto substitui todos os tributos atuais por apenas três classes de impostos sobre renda, consumo e propriedade. Devem ser definidos nesta terça-feira o presidente da comissão e o relator que foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ainda no passado. Hoje, as três bases são tributadas exclusivamente pela União. Os estados tributam majoritariamente o consumo e os municípios à propriedade. Conforme a PEC, estados e municípios poderão criar seus impostos sobre renda e patrimônio na forma de um adicional do imposto federal, delegando a sua cobrança ao Fisco Federal. Para evitar o efeito cascata, o imposto sobre o consumo será cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final no estado de destino da mercadoria. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico interno. Os preços do boi gordo, vamos ver agora. Boi gordo aqui com uma queda aqui em Campo Grande, 1,8% para R$ 280. Outras praças, pelo menos até amanhã desta terça-feira, estavam com preços estáveis. Mas com muita pressão de oferta, a gente vê que no mercado futuro o preço segue caindo. Até com a decisão da China de suspender importações de carne bovina brasileira, notícias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Café, vamos para o café. Preço do café no mercado físico com queda. Sul de Minas, R$ 1.230, caindo 0,8%. R$ 1.235, Cerrado Mineiro, com queda de 0,4%. Já o Conilon, por exemplo, Vitória, com preço estável, R$ 745,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o arroz. Preço do arroz no mercado físico com queda, 0,4%. Região Central do Rio Grande do Sul, na faixa dos R$ 70,30, para o arroz em casca, saca de 50 quilos. Algodão. Vamos para o algodão, algodão com alta, 0,6%. Onde tinha subido na bolsa. Preço em São Paulo, R$ 7,90 por libra peso. O algodão em pluma. Vamos em frente, que a gente tem muito mais notícia. Olha, notícia de impacto aqui no mercado da pecuária. A China anunciou hoje a suspensão de importações para o mercado de bovinas de quatro novos frigoríficos brasileiros, ou seja, mais quatro. O comunicado publicado nesta terça-feira pela Administração Geral de Alphanikas da China não explica o motivo para a decisão. Os chineses informaram que a interrupção dos negócios entrou em vigor já às zero hora desta terça-feira. Estão suspensas por períodos de até um mês as exportações de carne bovina de quatro frigoríficos brasileiros, sendo duas unidades da JBS, a primeira em Senador Canedo, no estado de Goiás, e a segunda em Lins, no estado de São Paulo. E das unidades da Mafrig, foram suspensos embarques de promissão, também no estado de São Paulo, e de Várzea Grande, no Brasil. Já para as outras três plantas frigoríficas brasileiras, o tempo é de uma semana. No dia 15 de abril, o governo chinês já havia anunciado a interrupção por uma semana de importações de carne bovina da unidade da Mafrig de Várzea Grande. O comunicado não notifica o retorno das negociações. Além do Brasil, a notificação inclui a suspensão das compras por uma semana de uma empresa uruguaia e um frigorífico russo. O país asiático vem realizando suspensões de compras de frigoríficos de vários países desde 2020. A justificativa seria o maior controle sanitário em razão da pandemia da Covid-19. Bom, antes de finalizar, vamos ver rapidinho aqui, cotações de outros produtos que a gente não viu ainda. Faré de soja, preço caindo 0,8%, para 2.430 toneladas, base Ponta Grossa no Paraná. O que mais? Vamos para o feijão, preço feijão com queda no mercado da Carioquinha aqui em São Paulo, atacado, 5,1%. Mas no interior os preços seguem estáveis. O que mais? Vamos para o trigo. O trigo tem uma alta forte aqui no Paraná, 4,5%. O mercado está bastante aquecido, 2.300 reais a tonelada, acompanhando o mercado internacional. O que mais? Temos ainda preço do açúcar, açúcar com alta, 2,3% aqui nas duas praças que a gente acompanha diariamente. E a gente vai ficando por aqui, depois disso, com o nosso agrimercado desta terça-feira. Voltamos mais tarde com mais informações e o fechamento dos mercados aqui neste mesmo canal. Uma boa tarde e até mais. Agrimercado, oferecimento. Boa tarde. 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 Obrigado.